Eu fugi da polícia Oh, os mauricinhos Ah não, bife Ah não, bife Ah não, bife Oh, bife Ah não, bife Ah, bife Hmm, talvez eu possa usar isso a minha vantagem Torneio de Boxing Atenção do que o seu inconsciente Eu quero saber sobre isso Não O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não se preocupe, deixe-me só. Ah, eu estou feliz que eu não entrei o frango. Hawkins, você é o pecado. Eu posso fazer muito melhor, sabe? Eu vou desligar o fogo. Não tem dinheiro para você. Qual é? Rápido, 21 segundos. Vem, vem, vem. Vai. Toma. E você, caralho? Ui. O Gabriel disse que estava doido. Agora é o Justice. Show some spirit man! Oh! Oh, vai, de fên... de fên... De fên, não! Toma, toma, toma. Hopkins é surpreendente e forte. É a wonder Hopkins ainda está em tendo. O que é que você quer dar para o qual você está? 1, 1, 1, 1, 1... Como o que eu quero dar para o meu filho? 2, 1, 1. Há outra round depois disso. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tem mais um Parque Caralho E aí 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 Não! Eu fiz muito melhor, sabe? Você não pode ser apenas amigos? Oh meu, Hopkins, ele tenta fazer isso. Hopkins, você é patético! Nossa! Nossa, velho, defenso não! Vem, su... Vem, su... Simples! All right, I won! Give me my prize! Hmm, there's a little problem. Your parents have to be members of the board for you to be eligible. Tell you what, old chap. We'll give you that old abandoned beach house. Should be nice once you clean it up. I won the beach house. Good! You got a new beach house? I won the beach house. I won the beach house. Let's see, chemical, 5. Next are the eggs. Let's see if we can get the elastic here. Não Bifiteiro Os ovos Olha, ele está Eu estava me perguntando se você ia aparecer, Hopkins Um suéter de aqua berry Tres chiques Sim Você parece um pouco como o meu jardim Sim, então Sim, bem, enough sobre jardim Ou qualquer ajuda doméstica Escute, eu e os senhores Estavam planejando uma pequena reivindicação No velho hat-trick Nós não gostamos do que ele fez com aquele velho Galloway Um senhores pode beber uma bebida se ele quer Então? Então, meu amigo Você, como eles dizem, in? Claro Você é inglês? Bem, não Eu só falo assim porque eu estou muito insegura Você vê, meu pai é um homem de madeira Então eu pretendo ser o dinheiro velho Mas, na verdade, eu realmente é novo rico Mas mais sobre mim, meu amigo Escute Nós vamos para a casa da casa do velho Legal Smashing Você vai pegar alguns esgos E encontrar os caras e os caras Em casa do meu jardim Algo Torneio de boxe Olha Os caras estão pedindo para eu comprar ovo Então, bora lá, né? Tu-du-du-du-du-du-du-du-du Não, primeiro, tem que comprar ovo Tu-du-du-du-du-du Tu-du-du-du-du 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 Ovos Eu disse que era um bom prefeito De nada 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 Desculpa no céu Você nunca criou um espírcie? Não Não Sua Eu estou ansioso como tem Mas é bem Tô vendo o mapa, eu quero pegar elástico. Você realmente acha que o rebele é diferente? Porque você é o mesmo que o real. Eu quero te pegar! Eu quero te pegar! Eu não vou pra aula não, rapaz. Eu não vou pra aula não. Opa! Olha o elástico lá. Oh! Meu forte coração está brilhando tão bem! Um outro para a coleção. Oh, policial chato, hein, velho? 45 de 75. Pera aí, aqui é a casa do Hatchel. Eu acho que existe um meio de entrar aqui nessa casa. O policial miserável, hein? Olha os mauricinhos lá, rapaz. Fique com o Jot. Ela disse ao Hadrick de usar a palavra para o meu pai. Pera aí, caras. Primeiro, eu vou aqui. Às vezes, eu me preocupo que as outras pessoas vão encontrar. Tão muita coisa, apenas escondendo. O pai me disse que minha inheritance é tão rápida, que o banco acabou de abrir uma caixa. Bem, tudo bem. E aí? Eu tenho que... Esse vagabundo tá aqui. Esse vagabundo tá aqui. Se Gary é um filho da mãe... Ah, se speeder... Se... 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 Se speeder por isso. Ó, ó Ah... Ó, ó... Quer fazer o que aqui, irmão? Sair da casa do Ted? Me dá essa chave aí, vagabundo! Oh, esse bebê vai chorar? Ah! Eu acredito que você, Kipoli, não vai morrer em todo lugar. Glad, isso é feito. Você quer ir para o outro lado? Tem um novo e-mail que está destruindo o que está fazendo. Lá, vê os maus sempre puto comigo. Ai meu Deus do céu, inglês 4. Inglês 4 eu não vou fazer não. Ô Jimmy! Eu perguntei como é que isso aconteceu. Deixa eu ver se eu deixei algum elasco... Ih cara, não tem um elasco ali. Eu perguntei como é que isso aconteceu. 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 Sério, velho, que eu não vi isso aqui. Ô musicinha interessante. estão de graça agora as vincolas dentro da casa, aqui na minha frente, no 195 tem alguém cadê perna de alienígena aqui? Até a próxima!